E aí conta pra mim, meu irmão Seu primeiro trabalho Sendo que você Não tinha experiência Nunca tinha estudado com isso Nunca tinha trabalhado com esse trem Me fala uma coisa A escola deu suporte pra você aqui, meu amigo? Nesse primeiro trabalho? Total, total Foi muito bacana Não, não, não Imagina de maneira alguma Eu fui prontamente atendido Duas pessoas que eu preciso agradecer Primeiro a tia Biga A Biga é maravilhosa A Biga é um beijo enorme pra você Posso falar uma coisa? Se a paciência de Jó Tivesse nome, chamaria a Biga Ion Porque o que ela passa não é brincadeira, não E o Samuel, o professor Samuel O Samuel sempre de uma simpatia muito grande comigo Apesar de eu ter contato com ele Só pelo grupo E todos os contatos extremamente amistosos Mas a Biga Ion Eu tenho um contato mais próximo com ela Mais semanal até A gente sempre tá ali se cumprimentando Se falando E no caso desse primeiro trabalho Porque dá mesmo, pessoal Dá um frio na barriga Dá um gelado Você fala Hum, e agora? Sabe? Caramba, socorro, socorro Acontece, acontece Não, e tanto a Biga Ion Como o Samuel Me orientaram de maneira direta Prontos, assim Não tive Não deu nem pra sofrer de ansiedade Pra falar a verdade Que maravilha Ô, Marcos Que história maravilhosa Tchau Tchau